E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Corre pessoal, ainda dá tempo pra você resgatar os jogos da Flash no meio de setembro, bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, se você ainda não sabe, ou você ainda não resgatou os jogos da Flash no meio de setembro, mas eu não tava lembrado disso não! São esse, Overcooking, Hitman 2 e Predador Hunter Grounds, é bacana hein? Legal e bonito! Hitman e Overcooking, show de bola! E isso aqui pros nossos filhos, Overcooking, é! Lindo! Ainda dá tempo pessoal, ainda não mudou os jogos da Flash, vamos lá resgatar, vou deixar os links na descrição do vídeo, beleza? Aqui! Se você gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreve no canal, é nóis da LAN! Playstation! De todo o povo brasileiro! Playstation! Meятся em São Paulo! Tação! Tchau!